O ar e o céu do mar, eu não tenho Eu não tenho alguém A meu monte, monte bem Eu não tenho alguém O céu do mar, o céu do feio O céu do mar, o céu do mar, eu não tenho Se inscreva no canal 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 E aí E aí